Balança, bebê, vem dançar com o Will Vem, 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 vem com nós Se é seu forró de resinha, ao vivo é ao vivo Vem, vai Esse toque envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas toca tudo pedaço Essa zorra pega mesmo, é o balança, balança No toque do solinho que a galera toda dança Balança, 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 balança 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 Balança, balança, mas toca tudo pedaço Essa zorra pega mesmo, vem dançar com o Will E essa zorra pega mesmo, é o balança, balança No toque do solo e o que a galera vai, vai, vai Vem, 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 vem Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Vem com nós Esse é o forró de resenha, o vivo Vem dançar com eu E esse toque envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é um hit novo, mas tocado do pedaço E com essa borra pega mesmo é o balança, balança No toque do solinho que a galera toda dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Só balança, balança, mais tocado do pedaço E essa borra pega mesmo é o balança, balança No toque do solinho que a galera toda dança Balança, 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 balança Vamos dançar comeu Se é seu porra de rezinho ao vivo, ao vivo, ao vivo e vai Vem, 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 vem com nós